Oi, aqui é a Tati. Você ligou no número certo, mas na hora errada. Por que não quer se ligar mais tarde? Beijo! Eu nunca fui traído. Nossa, meu Deus! Cara, você consegue ser mais babaca que babaca do senhor? A Tati já tá em outra! Não, 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 não. O Nando. O que tem aí? Vocês não estão mais junto mesmo, né? Não. O que era aquilo? Não era nada, Nando. Vamos aparecer. Olha lá. Aí, mina, tá babose, hein? E aí, curia? Tati. Meu Deus. Fudeu. Vem cá. Bom, esse peixe aqui a gente descobriu que... É a piranha, esse aí, Dani? Não, normal. Essa daí é a selfie da Tati, não tá vendo? Fica quieta, alemão. Meu Deus! Cara, como é que isso foi parar no grupo, Tati? Foi você, não foi? O que é? Você ficou com inveja? Com ciúme? Fala! Não fiz nada. O Nando tinha esse vídeo com ele? Eu? Você tá maluca? Fala a verdade. Por que você espalhou o nosso vídeo no colégio, não? Que neta, essa porra. Queria sumir. A Aninha disse que a polícia pegou o celular do Nando. Querem ver se foi ele que espalhou o vídeo. Foi você que espalhou, não foi? Eu não fiz nada, Nando. Mina doida do caralho. Teu vídeo tá no site, por não. Tchau, tchau.